Nathalie, os economistas têm falado bastante também sobre desemprego, que pesa sobre a renda, pesa sobre o consumo, que pode ser um fator aí para tirar um pouco da pressão sobre a inflação. Por outro lado, o Gabriel lembrou aí de fatores climáticos, você também falou que todos os grupos estão pressionados. Quer dizer, a tendência, a gente pode dizer que é uma tendência de desaceleração da inflação, mas com esses riscos aí que podem colocar tudo a perder? Exatamente. Para 2022, toda essa questão do nível de preços especialmente elevado que nós estamos sofrendo em 2021 tem um impacto oposto. Então, a gente está falando de um nível de alimentos que está muito elevado, a gente está falando de um nível de energia elétrica que está muito elevado. Então, como a gente considera inflação, inflação é variação de preço. Então, para 2022 a vida fica um pouco mais tranquila. Para 2021, a gente está vendo, enfim, parece que cada dia é uma notícia de inflação diferente e só para cima. Então, por isso que para 2021 a gente é preocupado, mas para 2022 a gente está monitorando, mas por enquanto tudo leva a crer que a gente vai ter a convergência da inflação para a meta. Gabriel, diante desse cenário, a gente vê então os preços batendo no bolso, só que a gente quer trazer também aqui no nosso grande debate uma dica mais prática para a galera que está fazendo investimentos. Como que vocês estão posicionados na gestória diante desse cenário de inflação ainda pressionada, com alguns riscos à frente? E quais são as grandes oportunidades do momento? Bom, nesse ambiente inflacionário é sempre bom se proteger da inflação. Então, a gente gosta muito dessa proteção, que é o Tesouro IPCA, a gente gosta de vértices, de vencimentos longos. Não só porque te protege da inflação, mas também tem um prêmio em termos de juros real muito alto. A gente está falando de um juros real de 4,5%, é muito alto. Então, está atraente ficar no Tesouro Direto, num vértice longo. Além disso, commodities, como a gente falou, commodities está muito pressionada, tanto as metálicas quanto as agrícolas. Então, também é possível se proteger via commodities. A gente também está nesses papéis, especialmente commodities metálicas, petróleo, minério de ferro. Mas também a gente está alocado em outros papéis para se beneficiar da reabertura da economia. Está tendo uma vacinação em massa em vários países. No Brasil também tem uma perspectiva de reabertura. A gente está alocado em papéis que se beneficiam dessa reabertura. E, além disso, a gente também está alocado em tecnologia, em papéis de tecnologia, que a gente acredita que são os grandes vencedores de longo prazo.